Vivemos em um mundo pacífico com paisagens maravilhosas e cheias de vida. Mas nem sempre foi assim. Alguns milênios atrás o mundo foi assombrado por um ser maligno que destruia tudo por onde passava. Mas três magos lendários conseguiram aprisioná-lo em um totem e conseguiram trazer de volta a paz. Com isso foram feitos dois livros proibidos. O livro do aprisionamento e o da libertação. Mas como o futuro é imprevisível, isso acabou libertando o ser mais poderoso que existe. Heron Bride Tá, Johnny, olha aqui pra mim. Ah, o que foi, Alexei? Vamos conversar sério. Agora que tá só eu e você, me conta, vai. Por que você não quis contar pra ninguém sobre o livro? Ah, Alexei, por que... Por que não dava pra contar pra vocês? Por quê? Tem que ter um bom motivo pra me acreditar. Tá, tá, eu vou contar o motivo. É porque vocês sabem como vocês são, né? Não, eu não sei. Lembra as vezes que eu pegava uma coisa importante e contava pra vocês? Vocês queriam meter o dedo. Isso que você fez lá, né? E descondeu da gente. Não, eu peguei o negócio e tentei ajudar vocês. Eu não queria que meus amigos, meus amigos, colocassem mão em magia negra, entendeu? É, esse pensamento teu libertou aquela cara lá, aquela que ia. Ah, e aquele cara de máscara, né? Aquele cara de máscara é muito estranho. É, mas aí você viu, a gente conseguiu dar dano nele. É, não sei se ele morreu não, viu? Tenho certeza que ele tá vivo ainda. Eu acho que ele está vivo. Mas, ele pode voltar com o tal do... Herobrine. Herobrine, exatamente. Você ouviu que ele disse que era, tipo, um... Subordinado dele. Exatamente. Parece que o Herobrine era mestre dele. Tá vendo, né, Johnny? Ó. Conseguiu. Tá, Alexei. Tá, você vai ficar me julgando, mano? Eu tô aqui pra explicar pra você o que aconteceu. Eu não queria que... Vou ficar julgando, sim. Porque se você tivesse contado pra gente, não teria acontecido isso. Tá, mas o que importa agora é que a gente já libertou e agora a gente vai ter que consertar a caquinha, né? Como você mesmo disse. Fazer o quê, né? Ai, pelo menos agora a gente domina um pouco a magia elemental. Mas você acha que é suficiente pra derrotar eles? Não sei, mas pelo menos causou um dano. Acho que sim, Alexei. Então tá. Tá. Fazer o quê? É... Você sabe do Tag? Eu fiquei sabendo que ele foi na biblioteca. Na verdade. Faz um tempinho já que ele foi. Foi. Ele saiu, era final de tarde. Já tá... Era de dia ainda, na verdade. Vamos chamar o Kiki. Vamos lá ver o que o Tag tá fazendo. Será que ele tá fazendo armadura ainda? Não sei, o Kiki é meio estranho. Kiki! Oi, oi, gente. O que você tá fazendo? O que é isso? Tô treinando. Ai, deixa eu... Sai! Oi, gente. É... Tá... Ele tá treinando... A gente treinou hoje o dia todo e você tá treinando mais? É porque eu quero ser o melhor, né, gente? Pelo amor de Deus. É, me desculpa, mas melhor que eu, vai ser impossível. Ah, tá bom. Fica vendo. Começou a disputa entre os dois? Pronto. Ah, eu sou melhor, todo mundo sabe. Mas vamos lá falar com o Tiger. A gente tá demorando demais aqui. Ele parou de treinar. Ele não voltou ainda? Não, ele parou de treinar e foi direto pra biblioteca. Nem tomou banho aquele fedido. Nossa senhora. Ah, vamos lá. Ele tá desde que hora lá fora? É, ele não voltou desde aquela hora e ele tá... Eu acho que ele tá fedido, hein. Não. Será? Com certeza, o cara tomou banho até agora. Olha o horário, já que eu dormi, acordei e tô treinando aqui. Ah, galera, é o Tiger, né? Ficar entre nós. É o Tiger, aquele gordinho safado. Relaxa, relaxa. Ele deve tá procurando alguma coisa pra, sei lá, a gente aprimorar nossas magias, sei lá, nosso poder. Então, acho que ele tá tendo um papel muito importante, gente. Vamos lá, vamos lá falar com ele, velho. Tomara que seja mesmo. Ai, sei lá, eu ainda tô... Deve tá muito longe, não tá? Eu ainda tô preocupado com aquele cara. Ele disse que era servo do Herobrine. Tipo, o Herobrine era mestre dele. Não sei. Ô, Johnny, eu tenho atenção que ele tá juntando, sei lá, um exército, alguma coisa pra voltar. Não sei. Mas ele... A gente não morreu ainda pra ele ser libertado. Ele provavelmente deve tá armando alguma coisa, Alexei. Não, não, eu não digo Herobrine, eu digo subordinado dele mesmo. Ah, você tá falando daquele da máscara? É, ele mesmo. Ah. Você acha que ele tá fazendo um exército? Qual era o nome dele? Não sei. Lick? Era... Lick, Lick, Lick. Lick. Isso mesmo. Que estranho. Estranho mesmo. Mas vocês viram que depois que a gente olhou aquela cruz de costas... Não, aquela cruz ao contrário, ele apareceu? Pera aí, será que o que faz ele voltar à vida é aquela cruz no chão? Não, eu acho que... Eu acho que é o livro. Não, eu acho que a cruz é um sinal que ele tá por perto. Faz sentido. Então a gente tem que ficar esperto aos detalhes. Sabe uma coisa, gente? A gente precisa procurar o livro do aprisionamento. O mais rápido possível pra gente aprisionar o Herobrine e seus servos. Não, não, Johnny, Johnny, eu acho que você tá querendo ir longe demais. Meu querido, a gente viu o livro da libertação, a gente libertou ele, então... É, mas a última vez que você resolveu resolver essas coisas sozinho, viu o que deu, né? Gente, eu acho que libertar é mais fácil do que prender, entendeu? Eu acho que é melhor esperar o mago e conversar com ele sobre isso. Pessoal, pessoal, pessoal. A gente achou o livro do aprisionamento e achou o... Não, a gente achou o da libertação. A gente precisa achar o do... É, do aprisionamento. Eu tô... Nossa, é muito assunto complicado pra falar. Mas a gente precisa achar pra prender o Herobrine o mais rápido possível. Então vamos. Então vamos lá, né? Porque o negócio deve ser bastante complicado. Pelo que o Tiger me falou, ele disse que tá procurando alguma coisa pra decifrar aquela letra estranha, entendeu? Ah, deve ser por isso que ele sumiu esse tempo todo. Ah, deixa eu ver se eu tô... Ah! Uhul! Uhul! Oi, Geek, tudo bom? Ô, cuidado com esse negócio aí, gente. Cuidado aí. Água. É, fogo. Uhul! Vou ficar aqui me protegendo, né? Ô, caramba. É, pelo menos a gente treinou bastante e tá conseguindo... Tá conseguindo pelo menos dominar a magia, né, velho? Porque eu tenho uma coisa aqui chamada punho de fogo, Alexei. Caramba, não! Não usei menos. É o mesmo que o meu. É o mesmo que o meu. Olha aqui, ó. Pá! A perdação do perigo era, Johnny. Tá, 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 tá. Parou, parou. Tá, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos. Tá, aqui. Oi, Tiger! Aqui, gente. Oi, Johnny. E aí, descobriu alguma coisa? Então. Eu tô conseguindo decifrar aos poucos. Calma, calma aí. Meu mofo! Então, né, Tiger, você tá fedendo, né, meu amigo? Por que você não tomou banho? Ah, eu passei a noite toda aqui. Na verdade, o dia todo, né? Eu acordei, já vim pra cá e fiquei aqui o dia todo e não saí. Tem um riozinho do teu lado ali, Tiger. Ah, eu vou dar um pulo dentro ali. É, então, a gente acabou de treinar a tarde toda e você viu direto pra biblioteca. Nem banho tomou. Vou ajudar ele, pera aí, vou ajudar ele, calma. Dá um banho nele, Alexei. Pronto. Eu te pôo até lá, Alexei. Deixa eu ajudar ele aqui, ó. Dá um banho nele, Alexei. Para aí, Tiger. Agora eu tô com... Agora eu tô... Vai. Dá um banho nele. É, não é em mim, né, ô Alexei? Pronto. Ele e a mira dele tá boa. Tô vendo que ele tá treinando, né? Mas tá, vou me secar. Ué! Vem pra cá, vem pra lareira. Tá. Não... Ah, nem aqui. Não é aí, não. Ele nem sabe onde é a biblioteca, velho. Tá doido já, coitado. Tá, mas como eu tava dizendo, Tiger, você achou alguma coisa? Ah, eu tô conseguindo decifrar, aos poucos. Decifrei algumas coisas importantes, até. Tipo, daquela letra? Sim, mas não dá pra dizer nada pra vocês, porque tá tudo fora de contexto, então... Ah, e aqui em cima tem o quê? Ah, é... Caraca. Tem as anotações aqui, o que é isso? Foi você que fez? Ô Tiger, o que você descobriu esse tempo todo que você tá aqui preso? Esse desenho aqui, tudo aqui? Ah, esses desenhos aí, é decoração. Mas, nada de muito importante, Alex. Nada de muito importante. E sobre o Leak, você achou alguma coisa? Não, sobre ele nada. Ah, então tamo num beco sem saída de novo. Gente, é uma dúvida, aquele livro que você pegou, Johnny, ele tá onde? É, então, eu não falei pra vocês, mas... Eu fui procurar e nem o livro do Herobrine e nem o livro do... Da Magia Negra estava lá. Eu acho que antes do Leak ir contra a gente, ele deu uma passadinha na casa que a gente tava. E pegou o livro. E pegou os dois livros. Nada a missa ele, né? Mas, pelo menos, a gente conseguiu... Que tinha muita informação. É, mas, pelo menos, a gente conseguiu ler o livro do Herobrine. E aí, agora a gente sabe a história dele. Podemos usar alguma coisa contra o Herobrine quando ele for atingir a gente. A gente vai falar da família dele. Que... Jantagem, alguma coisa, gente? Não sei, eu acho que dá pra... Não sei se vai funcionar, não, viu, Johnny? Eu também não, porque nessa altura do campeonato a gente nem deve estar se importando mais. Eu acho que vai, gente. Eu acho que vai. Mas, Tiger, e aí? Você descobriu mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Só conseguir... Johnny! A gente pode dar a chantagem como uma distração pra fazer alguma armadilha contra ele. Pode dar certo. É uma boa. Pode dar certo. Eis a questão. Qual armadilha a gente vai preparar? É. Aí, a gente tem que bolar um plano. Verdade. Tá, mas... Alexei, como é que tá o seu nível de magia de água? Eu sei que eu tava... Quando eu tava testando, minha magia de fogo tá um pouquinho a mais... Tem uma coisa chamada nível, que... Meio que aumenta a habilidade. O seu fogo... O meu fogo, na verdade, da minha magia fica mais forte. Olha, eu tenho uma habilidade nível 3. Nossa, então tá forte, velho. E você, Kiki? Por enquanto, eu só tô nível 1 ainda. Caraca, a minha tá nível 4. Que isso? Não! Ai! Não usa aqui! Não era pra usar aqui dentro, mas ok. Foi mal, tranquilo. Tiger, você tá... Tudo bem? Você tá meio calado. O que que aconteceu? Então, Tiger, o que que você tá sentindo, velho? Você tá calado? Não tá falando muito? Ele sempre fala tanto, né? Tá, garoto? Não comecei muito bem, não, Johnny. Tiger? Sei lá. Tá estranho. Será que foi por causa da letra que você tava lendo? Você leu alguma coisa errada? Você comeu? Não sei. Foi depois que eu pulei lá no rio, sei lá. Isso é falta de banho. Não, eu acho que ele leu alguma coisa errada. Não juntou ainda, nem juntou. Não, 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 gente. Eu acho que ele decifrou alguma letra errada. Tá aí. Não, não decifrei, não. Você deve ter invocado alguma magia pro seu corpo. Johnny. Se eu soubesse disso, eu avisava você, sei lá, eu ia perceber, não sei. Tá, então, isso eu levo de magia, tá bom? Tá, tá bom, tá bom. Nossa, tá bom. O Tag, o Tag tá meio... Alguém não tá legal, hein? É, ele não tá falativo. Tá, eu acho que o Tag não tá se sentindo muito bem, não. Vamos embora, Tag, vamos, gente. Deve ser cansaço só de ir embora. É, deve ser alguma coisa do tipo. Vamos, vamos. Eu não vou a lugar nenhum. O que vai ser essa, Tag? Você querendo virar homem? Olá, crianças. É, Tag? O que aconteceu com você? O Tag, tá bem? Olhe bem nos meus olhos. Ok. Como assim? É o Herobrine. É o olho do Herobrine. Tag, para de brincadeira, mano. O que você tá fazendo aí no corpo dele? O que ele tá fazendo isso? Minha mente astral consumiu esse corpo. Seu amigo agora está inconsciente. Como assim, velho? Como assim? Tag! Maldito! Traz o Tag de volta, galera. Galera, o que a gente vai fazer? Tag. Você vai sentir nossa fúria. Herobrine, como é que você tá aqui nessa dimensão? Deveria ser impossível. O que eu disse? O Tag acabou libertando a minha mente astral. E eu consegui consumir o corpo dele. O Tag. Como ele foi tão descuidado desse ponto. Ah, aquele gordinho é muito burro. Com esses livros aí, deve ter libertado ele de algum jeito. Ô, Herobrine, o que você quer? Você não vai conseguir pegar a gente nessa dimensão. E o Tag vai ficar aqui. A gente vai contatar o Mago Supremo agora. Então vá. Seu amigo? Irei levá-lo comigo. Não, 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 não. Não vai levar pra lugar nenhum. De jeito nenhum. Quem vai me pedir? A gente vai te pedir. Tome cuidado. Tô protegendo. A gente não tá aqui pra brincadeira. Herobrine, saia do corpo do nosso amigo. Pra vocês libertá-lo, vou ter que vir até minha dimensão. Como assim? Como assim sua dimensão? A dimensão da morte. Você acha, meu, que a gente vai sair do nosso lugar pra ir atrás de você? Isso é suicídio. Bom, se quiser ter seu amigo de volta, vai ter que vir até mim. Você acha, meu, que a gente vai deixar o Tag sair daqui? Até parece. Se prepara, Herobrine. Gente, segura o Tag agora. Não deixa o Herobrine sair daqui. Segura, segura. Você não vai. Segura, segura, segura. Não, Tag, você tá indo pra onde? Não. Eu queria tirar com água. Tag, volta. Ai, Kiki, não. O que vocês fizeram? O Tag vai fugir. Tag. Volta aqui. Tag, não vai. Não, não. Não tô alcançando ele. Alcança ele, Kiki. Alcança ele. Não deixa ele fugir. Tag. Mas ele tá muito rápido. Tag. Não vai, Tag. Tag. Tiger. Onde você tá indo? Galera, alguém... Vamos derrubar ele. Derruba, derruba. Não. Ele... Ele sumiu. Não. Não consigo chegar até lá. Gente. O Herobrine levou o Tag. Ai. Minha perna. O Herobrine levou o Tag. Como que ele conseguiu fazer isso? E agora a gente não tem uma alternativa. Você viu que ele disse que pra gente libertar o Tag, a gente pisou no mundo dele. A gente vai ter que ir lá. Ele disse... Ele disse sobre o leak. Parece que... Ele quer que a gente vá lá pra ele matar a gente e poder se libertar. Agora com o Tag capturado... Não, não, não. Ele vai ter uma chance na... A gente precisa falar com os magos, Tag. Ah, Johnny. Não, não, não. Vamos deixar uma carta. A gente precisa sair daqui agora. A gente precisa ir atrás do Tiger. Mas antes... A gente precisa ir de equipamentos. Kiki, você vai precisar forjar novas armaduras pra gente. Beleza. Armaduras com poderes mágicos. Gente. Vamos pra casa. Kiki, eu preciso que você vá trabalhar. E eu vou atrás de... Sei lá. Potions. É... Coisas pra curar a gente em hora de batalha. Você sabe que eu sou muito bem do isso. Tá bom, eu tô indo. Cada um tem sua opção. A gente parte amanhã cedo. Vão, gente. Tá na hora de irmos. Vão, gente. Vão, gente. Vão, gente. Vão, gente. Obrigado.